Américo Falcão Américo Falcão, o representante do romantismo na Paraíba, é considerado o poeta do mar, o cantor das praias. Herdou o lirismo extravagante da escola de Castro Alves, sofrendo, contudo, alguma influência do parnasianismo. A preferência pelo poema de forma fixa, a preocupação com a rima, a descrição da natureza. São frutos que se juntaram ao sentimentalismo exagerado encontrado na sua produção poética. É um ufanista exaltado, saudosista bem ao gosto romântico, seu verso é doce e trovadoresco. Américo Augusto de Souza Falcão Nasceu na Praia de Lucena, no dia 11 de fevereiro de 1880. Américo Falcão era filho do casal Mariano de Souza Falcão e de Olinda Zeferina de Carvalho. Era filho caçula de uma geração de 11 irmãos. Américo Falcão, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, turma de 1908, foi diretor da Biblioteca Pública. Sócio do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, patrono da Cadeira 12 da Academia Paraibana de Poesia, patrona da Cadeira 38 na Academia Paraibana de Letras. Américo contribuiu com a mudança do nome da nossa capital de Paraibana para João Pessoa, pois foi uma ideia do poeta, fazendo assim uma homenagem a seu amigo João Pessoa. O poeta deixou publicados livros, auras paraibanas, praias, náufragos, a rosa de Alençon e soluços de Realejus. Américo amava Lucena, e provou seu amor ao colocar o nome da filha de Marluce, que dizia significar Mar de Lucena. Seu amor pela pequena aldeia estava em seus versos estampados no cotidiano da época. O poeta faleceu no dia 9 de abril de 1942 de problemas cardíacos. E triste saber que o homem que exaltou Lucena, e eternizou a pequena aldeia em seus versos, hoje vive esquecido e sua obra não é valorizada. Denise Sales Fundadora do Instituto Cultural Américo Falcão, ICAF